Bom, estamos vendo o motor aqui desse... o Uno Fire, está bem bonito. É o último lançamento da Fiat. Bom, todo mundo já conhece o design do Uno, mas consegue dar sempre aquele toque, aquela caprichadinha a mais. E é um carro que vende bastante. Por isso que a Fiat sempre trazendo inovações com esse novo modelo. Agora você sabe que toda a linha Fiat Zero Kilómetro tem aqui na Projeto 4, certo? Oi, Júlia. E a gente quer mostrar, olha, exemplo de preço, para esse Palio Yang duas portas. Detalhe, o frete já é incluso, é isso? Já é incluso o frete. Para esse final de semana, eu estou fazendo R$ 13,900 com uma entrada mínima de R$ 990 e pode fazer em 48 parcelas de R$ 463. Dá para o seu moço, faz esse financiamento. E a linha de seminovos também com muita opção. Exemplo, um Cadete GL96 com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, é isso? Isso, você pode dar uma entrada de 10% para 21 de novembro. Que a entrada é quanto? R$ 1.190. Mais 36 de quanto? R$ 479 só. E detalhe, um ano de garantia nesse carro, é? Um ano de garantia motor e campo. Um K também R$ 98,00. Detalhe, veja como eles estão bem bonitinhos, vidros e travas elétricos. 10% de entrada. R$ 1.190. Para 21 de novembro. Então praticamente entrada, você só vai pensar daqui a uns 5 meses, vamos lá. E 36 meses de R$ 495. E agora um Palio EDX 99 com também 10% de entrada só para 21 de novembro. De novembro. Entrada de R$ 1.180, é isso? 36 parcelas de R$ 495. Dá para o seu bolso. Essa condição você tem em outros veículos aqui e é na Projeto 4, toda a linha Fiat 0km. Certo, Júlia? Certo. Outros Pinheiros aqui, 1021, telefone? 361588. Bom negócio. Fiat 0km, semi-novos, bom atendimento, venha para cá, porque o pessoal vai vender muito esse final de semana. Vai arrebentar. É Projeto 4. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.